Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a queda da YG. Parece que não é a primeira vez que a gente já fez esse vídeo, não é mesmo? Mas, novamente, o Império, sim, já foi um grande Império. Com o 2NE1, a Big Bang, a gente já fez ruindo, gente. Com a possível não renovação com as meninas do Blackpink. E tudo isso que tá acontecendo, né? Tipo, de atrasarem absurdamente o debut do Baby Monster. E várias outras coisas. Desde o Big Bang sair, o Icon sair, tem muita coisa acontecendo. Ontem mesmo, o Yang Han-seok teve outro mandado de prisão liberado para o nome dele. Gente, a coisa tá séria. Mas, antes, a gente precisa dar alguns recados pra vocês. Se vocês nos acompanham mais presentemente ali nas redes sociais, vocês sabem que ontem a gente teve uma grande intercorrência, gente. O meu número foi clonado. Tá tendo esse tipo de golpe na praça, principalmente com números que estão atrelados a contas de influenciadores. Então, assim, já aconteceu isso com o Anderson Vieira, nosso amigo. Já aconteceu com outros influencers, pelo visto que a gente ficou sabendo agora que aconteceu isso conosco. É basicamente um golpe absurdo que eles roubam o nosso telefone. A gente fica... Como se meu telefone não tivesse chip. E aí, eles pegam tudo que estão atrelados ao meu telefone. No que, no caso, era o Instagram do Natiza TV. Meu Instagram pessoal, meu WhatsApp até hoje. Eu não tenho WhatsApp ainda. Só semana que vem que deve voltar. Porque tem todo um protocolo pro WhatsApp voltar depois que você reave seu número. É bastante triste o que aconteceu. Assim, já conseguimos reave a conta do Natiza TV. A minha pessoal deve voltar hoje ou amanhã. Mas, assim, muitas pessoas caíram nesse golpe do Pix. Você já deve ter visto isso em outros influenciadores que eles usam aí, né? Ficam colocando umas coisas super... Ai, manda Pix, R$400 vai virar R$1.200. É, invista em Pix pra você poder ter lucro de volta. E aconteceu isso com o Instagram do Natiza TV e o Instagram da Nat. Então, assim, a gente veio pedir, né? Informar vocês e pedir encarecidamente isso acontecer de novo. Se vocês se depararem com isso em outros Instagrams de outros influenciadores que vocês conhecem. Não acreditem nesse golpe. A gente nunca, principalmente vindo da gente, a gente nunca pede dinheiro pra vocês. Principalmente no Instagram. O único lugar, a gente falou isso no Instagram, que a gente aceita algum tipo de doação de vocês é nas lives que a gente faz aqui no YouTube e os superchats que são dados através do YouTube. A gente não vende nenhum tipo de produto. Se a gente um dia começar a vender algum tipo de produto, vocês vão saber que vai ser uma coisa muito regulamentada, não tá nem nos nossos planos ainda. Vocês vão saber que não vai ter cheiro de golpe, entendeu? Exato. Nós não somos um canal de investimento. A gente nunca vai trazer uma proposta de investimento pra vocês. Nunca, nunca. A gente nunca vai fazer essas plataformas também. Ah, junta o dinheiro aí, joga o dinheiro aí que você vai triplicar. Não criticando quem faz, mas a gente nunca vai estar atrelada a um tipo de produto ou proposta assim. Só pra referências futuras, tá bom? Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais. Mesmo na Amaral ainda não ter voltado, mas já tá nas nossas mãos. Agora é só uma coisa operacional entre a gente e o Meta. Deu tudo certo no final, ao contrário do que os haters estavam desejando no Twitter, gente. O mais triste é que essas pessoas que ficam jogando malagoro pra gente, na verdade isso não nos afeta, porque essas fraudes elas são facilmente reconhecidas pelos sistemas, né, tipo no caso da Tim, no caso do Instagram. Quem é prejudicado na verdade são os nossos seguidores. Isso que é o mais triste, porque algumas pessoas caíram infelizmente no golpe, acreditaram que eram a gente e infelizmente tiveram aí perda de dinheiro. Isso que é o mais triste. Então se você tá gorando algum influenciador, gente... Gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Vocês são pessoas ruins se vocês estão fazendo isso. Vai voltar pra você, tá? Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Tudo certo. Vamos relembrar um pouquinho da história da glória da YG, só pra gente entender o quão grande tá sendo essa queda. A YG foi fundada em 1996 pelo Yang Hanseo, que era membro lá do SoTed and Boys, o primeiro grupo que deu origem ao K-pop. E lá mesmo na década de 90 a gente teve a estreia dos primeiros grupos da YG que sempre foram mais voltados para o hip-hop. No início da história da YG, ela abriu seu catálogo lançando artistas como o Dino San e o Want To I Am. Inclusive é o grupo do Ted, ele é CEO da Black Label, que é uma subsidiária da YG, ele trabalha também como produtor para os grupos e artistas da YG. Então assim, tá todo mundo ali, eu tava ali em família desde o início. E no início dos anos 2000 a gente teve, tipo assim, a explosão da YG com debutes como Big Bang e 21, que foram, tipo assim, dois dos maiores grupos da história do K-pop. O Big Bang é popularmente conhecido como a maior boyband que a Asa já produziu na história. Muitos dos nossos idols que a gente conhece hoje se inspiraram no Big Bang e no 21. Só que lá naquela época mesmo a gente já via alguns defeitos da YG, principalmente quando se tratava do 21. A gente tem um vídeo aqui explicando basicamente como que o YG destruiu o 21, se vocês quiserem entender com mais detalhes. Mas basicamente elas nunca eram referenciadas como uma das maiores artistas da empresa pelo CEO, né, o Yang Hyun Suk. Ele inclusive falava constantemente sobre a aparência delas, tentava boicotar o sucesso internacional das meninas, impedir que ele realmente acontecesse de fato e como elas mereciam. E a cartada final, em 2016, quando três das meninas resolveram renovar os seus contratos, né, ele prometendo ali álbum de verão pro 21, em dezembro do mesmo ano elas tiveram o desbende, ou seja, eles fizeram um grupo renovar o contrato pra apenas dar desbende meses depois. Bom dia. E aí, né, logo depois que o 21 deu desbende, a gente veria o nascimento do Blackpink, que seria talvez a terceira maior assinatura da história da YG, né, tipo assim, elas fizeram aí feitos inimagináveis, principalmente depois de todo o trauma, né, que Girl Group Stands da YG tiveram nos últimos sete anos com o 21. Ninguém imaginava que algo pudesse ser maior que o 21 ao Big Bang e o Blackpink pasma e veio pra ser exatamente isso. As meninas têm números impressionantes, tanto no YouTube, elas são literalmente o grupo mais seguido na história do YouTube, né, no Vevo Music, elas têm aí Instagrams bombadíssimos, elas são quatro personalidades e ícones globais, tanto da moda, quanto da mídia, quanto da música, mas infelizmente quem é Blink sabe basicamente que elas trilharam caminhos muito parecidos. Até mesmo com o Big Bang, tá gente, que tipo assim, sempre teve no topo, teve um tratamento especial com a YG, comparar o Big Bang com os grupos contemporâneos das outras empresas, né, da Big 3, ICM e a GYP, dá pra ver que a discografia deles era mais enxuta, né, a forma de produção da YG, apesar de entregar sempre música de muita qualidade, é muito lenta, eles têm pouco staff ali pra trabalhar em cima desses múltiplos grupos que eles produzem, e assim, várias coisas foram acontecendo, e na terceira geração o YG produziu bastante coisa, né, a gente tá referenciando o Blackpink porque a maior assinatura internacional da empresa, sem sombra de dúvidas, mas a gente contou com o Icon, que fez muito sucesso na Coreia e na Ásia inteira, com o Winner, que fez a mesma coisa, os dois são tipo grupos irmãos, assim, tal qual, pense num em hype e em team, alguma coisa assim, sabe? Um 2AM e um 2PM. Exatamente, e a gente tá falando de segunda, terceira e quarta geração aqui, então, tipo, é bem legal toda a história da terceira geração pra YG porque a segunda foi tão explosiva e estrondosa, né, só que, obviamente, esses grupos foram todos marcados por má administração, coisas questionáveis entre os fãs e problemas ali no debut, no... No comeback, teve, assim, quem é o YG stand sabe que é, tipo assim, default, é modelo, sempre aconteceu, e em 2019, a peça da YG tá no auge com o Blackpink, com o Winner, com o Icon lançando aí o ano de 2018 que eles tiveram, com o Love Scenario e todos os hits incríveis que a YG produziu nesses últimos dois anos. Em 2018, literalmente, eles tiveram, tipo assim, o ano do Icon, duro, duro. Ainda teve o lançamento da primeira, membro solo, né, do Blackpink, a Jenny lançando solo. A gente teve sucessos do Akimu, a gente teve, tipo assim, Flower Road do Big Bang, tinha muita coisa, assim, acontecendo na YG, ainda tinha ali raio dentro da empresa. O Winner tava tendo um ano maravilhoso com o Everyday digitalmente, eles tavam indo todos os artistas da empresa muito bem, até que começou a ter várias coisas. Primeiro foi o escândalo da Burning Sun, lembrando que todos esses casos tem vídeo aqui, acho que a gente pode fazer uma playlist do YG e seus problemas. A gente teve aí o escândalo da Burning Sun que implicou o sungro e o maquinê do Big Bang, que era basicamente referenciado como Next YG, ele iria ficar provavelmente ali nesse lugar de prestígio como produtor musical e futuro CFO, CEO da empresa, porque ele era um apadrinhado que andava assim, o chefe... Tinha até um programa que é veiculado na Netflix, né, acompanhando a trajetória dele, se tornando a mente do futuro da YG e tal. Então, realmente, foi um baque pra todo mundo naquela época. Descobriu, inclusive, que o próprio YG tava envolvido em todo esse babado, então ele foi afastado, o CEO da empresa foi afastado por causa desse escândalo. Mais pra frente, naquele mesmo ano, alguns meses depois, teve um outro escândalo envolvendo um outro membro de outro grupo, né, o BI do Icon, o líder do Icon, basicamente produtor do Icon. Ele era tudo pro Icon. Descobriram que alguns anos antes ele teria tentado comprar drogas com a Hansel Rick, a mesma menininha lá que tava envolvida nos escândalos de drogas também do T.O.P. anos antes, que ela também tá envolvida com o ID, com questão de drogas, então tava tudo meio que enrolado no mesmo bolo. E, infelizmente, nós tivemos também a saída do BI do Icon. Foi um ano, assim, a prisão. O Yany Hansel, que era muito ativo no Instagram, produzia muita coisa, prometendo Ai, vai ter coisa dali, vai ter coisa do Blackpink, vai ter... Como sempre prometia, né? Como sempre prometia, prometia. Como sempre prometia, prometia. No final, o que a gente teve, gente? Tipo assim, um crash and burn do cacete, né? A gente teve ali, tipo assim, o Treasure nascendo nessa época, e aí tudo isso acontecendo, então a gente teve que ter o debut deles com um stop definitivo. A gente não sabia quando que eles iam, se eles iriam debutar de fato, porque... A gente tem um vídeo aqui no canal falando, tipo, será que o Treasure vai debutar? E a gente não tava confiante, a gente achou que ia ser uma, sei lá, igual um Mix 9. A gente achou que ia ser tipo um Mix 9, porque isso já aconteceu com o ID antes, por que que não aconteceria de novo, não é mesmo? Outro reality frustrado da JTBC? Tamo vendo aí um filme de novo, entendeu? E várias coisas aconteceram, só que, graças a Deus, aconteceu o leak em 2020, eles conseguiram se reerguer de novo depois disso tudo. Então, apesar de muita coisa ter acontecido, o Blackpink continuou ali, né? Com muitos hiatos, mas em 2020 elas lançaram o seu primeiro full album. O The Album, que foi uma era muito bem sucedida. Muito bem trabalhada também. Pela primeira vez o Blackpink, desde o debut, porque o debut foi muito legal, a era Square foi muito bem trabalhada, mas desde o debut elas passaram, assim, quatro anos sem nada de muito bem trabalhada quando o assunto era música. E aí a gente tava vendo agora na era do The Album, a gente tinha lançamentos do Winner, a gente viu o Icon tentando se reerguer e participando ali do Kingdom. Tava acontecendo coisas que pareciam que seriam favoráveis pra YG, o Treasure finalmente veio. Só que a gente não, né, não pode colocar muita fé na YG, porque as coisas podem sempre tomar uma esquina ali e piorar de novo. E o que tá acontecendo, gente? Na verdade não tá acontecendo de agora não, tá? Desde o final do ano passado a gente já tem visto muita coisa ruim acontecendo pra empresa. A gente fez um vídeo aqui, né, ano passado falando um pouco sobre o Blackpink, sobre a YG, e muitos artigos no ano passado de pessoas que entendem da indústria estavam falando sobre a Blackpink dependência que a YG adquiriu ao longo dos anos. Porque é o seguinte, vamos lá. O Big Bang não é mais ativo. Infelizmente no final do ano passado a gente teve todos os membros do Big Bang deixando a YG. A gente teve o Icon saindo completamente, todos os membros saindo. Então, assim, a gente tava vendo que dois grupos que eram extremamente importantes pro catálogo da YG estavam saindo da empresa. Já não estavam mais na empresa. Não estavam mais na empresa. Não iriam mais fazer parte da casa YG. Então, o que aconteceu é que ao longo dos anos a YG adquiriu uma dependência muito grande do Blackpink. E que se algo acontecesse com o Blackpink, seria muito, muito, muito difícil da empresa se reerguer. Ou eles debutariam um grupo que tivesse muita, 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 muita atração. Tipo, um grupo muito bem sucedido mesmo, logo de cara. Ou uma turna do Big Bang, que no caso seria impossível porque todos os membros já saíram da YG. Então, assim, a situação da YG desde o ano passado já não era muito boa. E aí, várias coisas. Dentro do Big Bang mesmo dá pra ver que tá tendo uma fricção entre os meninos. O Tio Pi falou que, ah, decora, eu tô dando uma pausa, mas qualquer coisa eu volto. Depois falou no próprio Instagram, com um tanto de fã, assim, igual uma subcelebridade que tinha saído do Big Bang. Tá sendo uma coisa, assim, muito várzea e a gente não sabe. Um disso me disse. Não é, um disso me disse. Aí os meninos do Icon saíram, os meninos do Inter todo no exército. A gente tem o Akimu, que é fortíssimo na Coreia em Digitais, mas querendo analisar, eles não são um grupo de K-pop. Quem movimenta, assim, grandes turnês, vendas de álbum é um grupo de K-pop. O Treasure tem um fandom consolidado. O ano passado ele teve seus primeiros virais no TikTok e tudo mais. Mas ele ainda não é um monstro digital. Ele ainda é um grupo que, tecnicamente, perto do que o ID já acumulou de patrimônio, com seus grupos bem sucedidos da segunda, terceira geração, ainda não se paga da forma que deveria. Não dá pra gente confiar tudo no Treasure quando o assunto é o ID. Então, a Blackpink independência ficou horrível. Em um grupo que tem uma discografia muito limitada, né, poucos álbuns, apesar de ter esse sucesso estrondoso, tem tudo muito enxuto. Então, assim, é muito difícil da gente também depender só do Blackpink. Porque o Blackpink realmente é um acontecido em um em um milhão, gente. Tipo assim, o Blackpink realmente não é só um fenômeno, é um milagre. Aham, é um milagre. É um milagre. O que aconteceu com o Blackpink não tem que ter repetido, tá, galera? Porque não vai acontecer. Não vai. E como a gente disse aqui, uma das soluções que os artigos e os entendedores tinham falado pra o ID seria um debut muito bem sucedido. O que a gente vem acompanhando ao longo dos anos é a galera falando ali, os insiders, sobre o Baby Monster, que é um grupo que a ID já vem tentando ali, juntando as trainees e fazendo os seus month evaluations pra fazer ali uma line-up boa e tal. O que aconteceu foi que no final do ano passado eles anunciaram... No Revenhão, basicamente. No Revenhão, no Revenhão. Baby Monster, aguardem, teremos aí anúncios. A gente já ficou assim, atenta, porque foi do nada que a ID tirou um pôster ali e avisou que ia ter meio que um reality show. E o Young Han Sok finalmente saindo ali das catacumbas, das trevas, voltando. Ah, voltou! Ah, voltou! Agora, ele tava... Todo mundo sabia que ele era um laranjão, que ele era um ghostwriter, que ele ainda tava ali ativo na empresa. A mesma galera falando que ele não era mais o CEO. Ele é o ID. Não tem como você tirar o ID da ID. Exato. E aí ele tá lá, né? Como o produtor executivo do Baby Monster. E aí fizemos aí o reality show, vimos as meninas, fomos apresentadas essas sete treineas que vão compor a line-up e todo mundo ficou muito ansioso, porque o debut delas parece ser incrível. A gente tá no início da quinta geração, debutar um grupo da Big Three pra quinta geração é de suma importância pra uma geração realmente começar. Depois da quarta geração que realmente consagrou os girl groups na Coreia, ter mais um girl grupo gigantesco na quinta geração seria muito interessante, até pra hora de perder um pouco da Blackpink dependência. Exatamente, só que o que a gente acha que aconteceu foi o seguinte. Se a gente for analisar com a nossa visão aqui de entendedora de K-pop, que eu acho que a gente entende um pouco. Eu acho que a nossa opinião pode ser levada em conta. Acho que conta um pouquinho. A YG não tava querendo debutar o Baby Monster esse ano, tá? Nunca foi a intenção. Nunca foi a intenção da YG debutar o Baby Monster esse ano. A ideia deles provavelmente era deixar o Baby Monster para 2024. Só que com tudo isso que tava acontecendo, Big Bang e Icon saindo e a Blackpink independência só aumentando, eles adiantaram tudo. Tipo assim, eles falaram, não vamos trazer esse reality show pra cá e a gente dá um jeito, a gente corre e consegue trazer uma música de debut lá pra setembro pras meninas. Bora? Bora! Spoiler! Estamos em setembro, não conseguiram. Exatamente. Entendeu? E só piorou com o fato de que as meninas terminaram a Boring Pink Tour agora, o contrato expirou, elas ainda tão em conversa pra onde elas vão, o que que vai acontecer. Cada dia sai um rumor novo, né? Que duas das meninas de Sui e a Jane vão começar uma empresa nova, a Rose aparentemente já renovou, a Lisa tá namorando e ficou e tá fora e não sei. Pelo visto, ela vai assinar com uma empresa ou tailandesa ou americana e vai sair da Tudo disso não passa de rumores, mas o Senado tá se desenhando pra isso, gente. Tipo assim, poucas meninas vão ficar, só que óbvio, elas não querem dar desbende porque não é interessante nem pra elas, elas fecharem o maior projeto da carreira delas. Então assim, a gente não tá com medo de um desbende, mas o Blackpink, as we knew it, daquela forma assim, o IG Family não é mais assim que vai acontecer. O que tá falando assim, todos os insiders, em todas as notícias, né, sul-coreanas é que, de fato, a gente não sabe quem que vai assinar, quem que vai sair, mas é que todas estão com a mentalidade de, apesar de não estarem mais na UID, elas vão fazer um contrato meio e meio, onde elas têm a carreira solo gerenciadas por essa futura empresa que elas devem fundar ou assinar. E ao encontro, Blackpink, a UID ainda vai ter ali uma parte no bolo, né, de ações das meninas, as meninas ainda vão ser um contrato cooperativo com a UID, apesar de não fazer mais parte da UID, entendeu? A UID não imaginava que o contrato, a renovação de contrato do Blackpink seria tão complicada e seria tão difícil, porque assim, a UID... Porque eles são soberbos, né? É, eles são soberbos, eles não imaginavam que as meninas iam querer chegar... De fato, abandonar o barco, né? É, iam chegar tacando tudo na mesa e falando, olha, se não for desse jeito eu não quero, mas as meninas também não são bestas nem nada, elas sabem muito bem... O valor delas. A UID que precisa delas e não elas que precisam da UID. Elas sabem o valor delas, elas não estão mais pra dar desculpa. Exato. E a UID também sabe, tanto que o contrato tá complicado, porque a UID também não quer abrir mão. Elas sabem que não pode abrir mão. Tanto que a gente consegue ver que na UID agora a grande prioridade está sendo a renovação dos contratos das meninas, porque eles adiaram, eles literalmente adiaram o debut do Baby Monster pra aperfeiçoar, né? Falaram pra aperfeiçoar mais, fazer melhorias no projeto. Tem nada disso de melhoria, gente, é porque realmente tá tudo voltado para o Blackpink e eles não tem um time ainda para gerenciar totalmente o Baby Monster. Eles nunca tiveram isso, esse é o grande problema da UID. Produtores incríveis, até a UID mesmo, colocando de lado parte moral, eles sempre foram um produtor maravilhoso, eles sabem nutrir talento como ninguém. Os maiores trainees da história, todos vieram da UID, eles são irreverentes, eles são diferentes, eles são trendsetters, eles mudam sempre o cenário do K-pop toda vez que eles surgem. Mas, basicamente, eles não contratam pessoas, eles nunca tiveram um staff, eles sempre foram codependentes do Ted, codependente do D-Dragon, codependente da Ciel, codependente do Blackpink. E sempre assim, a UID, ela se sustentou numa dependência de certas pessoas que, apesar de incríveis, não são Deus. Não são onipresentes, oniscientes e onipotentes. Não conseguem pegar um vira-tempo, voltar no tempo e estar em 300 mil lugares ao mesmo tempo pra produzir 15 músicas por dia, entendeu? Então, agora, eles realmente não têm staff pra preocupar com o Baby Monster, que ainda não tem fenda, que não tem nada. Com isso, várias coisas acontecendo, porque com essa demora do Treasure, a gente lembra que eles perderam um dos meninos que fazia parte da line-up. A gente perdeu o Will Bean. Então, assim, tivemos o adiamento do debut do Treasure em mais de um ano, com a saída de um membro, e agora a gente será que tá vendo o mesmo acontecendo com o Baby Monster, adiando, 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 adiando o debut. E aí, um membro saiu, porque o que tá acontecendo é, teve o show das meninas do Blackpink lá em Seul, né, o encerramento da turnê, e só seis das meninas do Baby Monster foram vistas lá. A Ion não estava. A Ion não está sendo vista com as meninas há um tempo, e a Ion é a cara do Baby Monster. A Ion é a trainee mais popular do Baby Monster. Então, assim, perder ela seria um golpe horroroso. Horroroso pra o Aidi, horroroso pro Baby Monster. Então, assim, a gente tá, a galera ficou realmente preocupada, tipo assim, será que a Ion vai sair? Será que ela não vai esperar? Porque o que deve estar acontecendo nos bastidores, gente, deve estar sendo muito tenso, porque as meninas devem estar sem resposta de quando o debut delas vem. É, porque a Ion fica tranquila, assim, se ela sai da Ion, ela vai ser contratada pela outra empresa. Ah, fica muito tranquila, ela é a maior trainee da história. Mas vai acontecer muita coisa ruim com tudo que tá regerando em torno do Baby Monster. E essas coisas de grupo que tiveram reality show e adiou demais, gente, nunca é bom. A gente sabe que a Ion nunca flopa, que o Go Group da Ion, que não é uma das meninas do Baby Monster, que são incríveis, vai ser bem sucedido no futuro, mas nunca é bom perder o hype do momento do ano que tá todo mundo antecipando isso. Então, o que a gente falou, o que a Isadora falou, gente, o Baby Monster nunca foi pra sair esse ano. Foi um tiro que saiu pela culatra. Eles tentaram achar, tipo, equilibrar vários pratos na mão e não. Deu certo. E agora, com Yang Han Sok, de novo, pedindo aí pra corte pra... Pelo amor de Deus, eu não sou culpada. Me deixa ficar produzindo a galera do K-Pop Impact, eu gosto. Não tá nada bom, gente. Vai estar de novo dando tudo errado. E a gente acha que vai acontecer muito mais coisa daqui pra frente, porque a Blackpink é fato, uma coisa é fato. Eu tenho no meu coração. Não vão renovar as quatro. Não, não vão. Não vai. A gente pode ficar bem tranquilo, bem em paz. Então, agora, a gente tá vendo um cenário da YG que ela tá, literalmente, com a pior line-up que ela já teve. Sim. Tipo, se a gente for olhar, todos os grupos são maravilhosos. A gente tem a Kimu, que são gigantescos em digitais, mas não são um grupo de K-Pop, então eles não têm vendas massivas. Vendas físicas, né? Tem turnês gigantescas, igual um grupo de K-Pop tem. A gente tem o Winner, só que dois dos membros estão no exército, então o Winner não tá muito ativo agora. A gente tem o Blackpink, que tá passando por todos esses problemas de renovação e tal, discussão. O Bambi Monster ainda nem debutou. E o Treasure ainda não é um grupo que é sustentável, que consegue manter a YG por si só. Então, assim, em termos de peso, é a line-up mais fraca que a YG já teve. E todos os grupos que são gigantescos estão aí meio que apegados, tanto na renovação quanto no exército. E a gente tá vendo com tudo isso acontecendo, com essas renovações e com rumores das meninas saírem da YG, as ações da empresa fazendo o quê? Cada dia que passa, só caindo. Ela já deixou de ser blue chip nos anos anteriores, né? Tipo assim, de ter um valor de mercado nas ações muito grandes e agora a gente tá vendo isso acontecer novamente. O que vocês acham que vai acontecer com a YG? Comenta aqui pra gente. Vai seguir a gente nas redes sociais. E é isso. Um beijo. Anjão. Tchau. Enfim, chato, triste.